Com toda certeza, um dos pontos altos da minha semana tem sido os episódios semanais de Chucky, que estão cada vez mais divertidos e com cada vez mais mortes criativas e referências ao próprio universo criado por Dom Mancini. Esse episódio, que é o sexto, está muito interessante também, e eu posso dizer para vocês que é um dos episódios mais cruéis até agora. Se você está curioso porque eu tenho essa percepção sobre ele, eu peço que você se inscreva nesse canal antes, que toda semana tem crítica do Chucky por aqui. Curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo e mande esse vídeo para os seus amigos, que assim como eu, estão seguindo semanalmente a série desse boneco ruivinho, que dá muito trabalho. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e é com muita tristeza que eu posso dizer para vocês que está quase acabando a série da Chucky, que vai ter oito episódios, então tem mais duas semanas para conversar sobre essa série, que está chegando ao seu final. E com a série se encaminhando para a sua finalização, muitos personagens estão se juntando, e eles são personagens do passado e que para muitos fãs da série, eles chegam com muito apreço. No último episódio teve a personagem Nika, teve também a personagem que é a Tiffany, que é a noiva de Chucky. Aqui a gente vai ter mais dois personagens que aparecem. Um deles é a Wendy, que foi o primeiro menininho do Chucky 1, e também a Kyle, que é a irmã adotiva desse menino lá do Chucky 2. Os dois aparecem nesse episódio já adultos como caçadores de Chucks, porque agora a gente já sabe que o Chucky separou a sua alma em diversos bonecos, e esses dois personagens percorrem o mundo, tentando matar todas as partes que sobraram do Chucky, e acabar com essa praga de uma vez por todas. Aqui também a gente vai continuar acompanhando o flashback do Chucky, sabendo como era o relacionamento dele com a Tiffany, como eles se conheceram e como eles começaram a sua sessão de matança, e a gente também vai acompanhar a Tiffany e a Nika tendo esse envolvimento, e a gente vai acabar percebendo que a Nika acaba, hora ou outra, submergindo, deixando o Chucky para trás, principalmente quando ela tem contato com sangue, que é uma coisa que eu achei até mesmo engraçada. Mas fora isso, voltando para a linha tradicional da série, a gente vai continuar acompanhando os nossos salvadores mirins da pátria, tentando a todo custo buscar o Chucky e acabar com a raça dele, inclusive agora tentando buscar novos amigos para essa luta, que serão encontrados no Andy e na Kyle, e esse trio que é composto pelo Jake, pela Lexi e pelo namoradinho do Jake, continuam da mesma forma que estavam no último episódio, tentando descobrir o paredeiro de Chucky, tentando evitar que ele mate as pessoas que estão por ali, só que, como sempre, não funciona. Aqui o Chucky, enfim, vai começar a matar personagens que são interessantes, porque nos últimos ele matou apenas coadjuvantes, e ele, enfim, vai matar pessoas que têm importância para a série, e eu confesso que as duas mortes que ocorreram aqui eu não achei tão sangrentas, mas de certa forma me impactaram, eu fiquei com um pouco de pena, e por isso que eu falei que esse episódio está muito cruel, eu não queria que esses personagens tivessem morrido dessa forma, e também não agora, mas eu acho que é uma escolha certa, afinal, só assim a gente vê o impacto que esse boneco tem. Então, se você assistiu esse episódio, conta para mim o que você achou, se você também ficou impactado com essas mortes que ocorreram, e conta para mim quais são os seus palpites para essa season finale, o que você acha que vai acontecer, e se você acha que no fim dessa série o Jake vai sobreviver, eu acredito que vai, porque a série deu muito sucesso, e vai ter uma segunda temporada com quase toda certeza. Então, mais uma vez, eu agradeço sua atenção até esse momento, e eu espero você não só para o vídeo de Chuck, mas para os vídeos que vão sair por aqui durante a semana, relacionados a filmes, séries e livros de terror e suspense.